Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer com vocês uma blusinha que algumas pessoas vêm pedindo pra fazer. É uma blusinha Godet, tá? Com alcinha. Ela é bem simplesinha de fazer, tá? Vocês estão vendo? Ela é Godet, tá? E eu resolvi fazer ela hoje com vocês. Eu acho ela bem simples também de fazer. É bem legalzinha, dá pra usar em várias ocasiões, tá? Então, eu acho que vocês vão gostar dela, tá? Então, é isso aí. Vamos iniciar o tutorial. Espero muito que vocês gostem. Então, gente, vamos começar com o corte da nossa blusinha. E a primeira coisa que a gente vai fazer, esse aqui é um malha de algodão. Ele é 1,20m, mas eu acho que não precisa disso tudo. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, ele tá aberto, tá? A gente vai dobrar ele dessa maneira, tá? Um Godet, pra fazer um Godet. A gente dobra ele assim. E faz um triângulo. Olha só, a gente fez um triângulo, tá bom? Deixa eu virar aqui. Olha só. Deixa eu virar ele aqui, que é melhor. Eu fiz o triângulo, tá bom? Aqui é a pontinha, aqui é a outra pontinha e ali seria a outra pontinha. Esse aqui é o que vai sobrar, porque ele não é quadrado. Então, aqui a gente faz um outro triângulo, tá? Começa daqui e termina aqui assim. Olha só. Vocês viram que ele é um triângulo, a gente vai cortar próprio um triângulo. Então, a gente faz o primeiro e o segundo. Primeiro triângulo e o segundo triângulo. Olha só. Então, vai ficar um pedaço, um, dois, três, quatro. São quatro, tá? Quatro pedacinhos de tecido. Vamos dizer assim. Pra daí vocês não se confundir. Daí a gente dobra novamente o triângulo, mas dessa vez é só pra cortar. A gente dobra ele aqui assim. Mas eu prefiro dobrar ele ao contrário. A gente dobra assim, olha. E dá uma arrumadinha nele, porque se ele ficar troncho, a roupa também sai toda torta. Então, vocês dão uma arrumadinha nele. Agora a gente passa a tesoura aqui. Então, aqui a gente abre novamente. Depois a gente acerta, tá? Aí, olha só. O ligamento agora é um quadrado. Se você tiver um tecido já quadrado, você já pode fazer ele assim. Daí o que a gente faz. Nós vamos dobrar novamente só pra vocês verem, né? Só abrir ali pra vocês verem mesmo. Se vocês quiserem já acertar. Pronto. Agora o que a gente vai fazer, gente? A gente vai abrir aqui do jeito que a gente quer. Quando a gente for usar ela, ela vai ficar caída assim. Tá bom? Então, agora eu vou fazer uma abertura aqui só pra vocês verem. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que eu vou colocar a partezinha que vai ficar no ombro, tá? Então, agora eu vou dar só uma abertura muito pequena. Só pra vocês terem uma ideia. Porque eu vou abrir e vocês vão ver como é que vai ficar o corte. Depois eu corto do jeito que deve ser cortado. Ele é aberto ali assim. Tá? Aí vai ficar esse buraco no meio. Era só pra vocês terem uma ideia mesmo. Eu cortei dessa maneira. Agora a gente dobra ele. Normalmente. Olha só. E agora o corte, como é que vai ser? Vocês vão fazer assim. Tá, gente? Esse é muito importante, tá? Porque senão sai todo errado. Essa parte aqui vai ter que ser alta. Ela vai ter que ser mais alta. Tá? Essa é alta, essa é baixa e essa é baixa. Então, como é que a gente faz? A gente junta as duas. A gente, na verdade, faz um... A gente fez como a gente começou. Faz aqui tudo fechado. Olha só. Então, aqui a gente vai deixar alta. A gente vai cortar aqui assim e vai cortar aqui assim. Tá bom? Vocês podem cortar já dobrado tudo, mas eu vou cortar assim porque eu acho mais fácil. Tá? Você dobrou ele em quatro pedaços. Vou fazer novamente pra não ficar dúvida. Você dobrou ele assim. Tá? Dobrou ele mais uma vez. Tá? E agora a gente vai fazer o corte que eu falei pra vocês. Deixando aqui maior. Vai fazer um corte aqui e o outro aqui. Tá bom? Então, vamos lá. Se você preferir, você pode dobrar mais uma vez. E dar um corte aqui. Tá bom? Mas eu prefiro fazer dessa maneira porque daí eu tô vendo como é que vai sair. Como é que vai ficar. Tá? Mas vocês podem dobrar ele duas vezes. Mais uma vez e cortar ele direto. Aqui eu vou dar abertura. E aqui uma outra abertura. Ele vai ficar dessa maneira. Daí vocês vão abrir. E ela vai ser assim. Olha só. Vocês vão colocar, vocês vão cortar as tirinhas, as tirinhas de colocar aqui. Você vai passar a costura por aqui, por aqui, por aqui. E ela vai ficar assim depois. Tá? Dessa maneira. Então, daí, a gente vai cortar agora as tirinhas pra colocar aqui em cima. Olha aí. Você dobra. O tecido. Você pode cortar do jeito que vocês quiserem. Vocês podem comprar também. Praticamente, são viés. Você pode comprar o viés pronto. Você pode colocar de uma outra cor, porque fica bonita. Vai dar uma diferença bem grande na blusa. Porque ela vai ser de duas cores. Vai chamar bastante atenção. Mas eu vou fazer branca. Toda branca. Porque eu prefiro, dessa vez, fazer toda branca. Também, porque eu não tenho outro tecido do mesmo tecido. Então, fica feio. Você colocar dois tipos de tecido, né? Que não seja outro molha de algodão. Aí, eu vou dobrar aqui novamente. Porque daí, eu já corto ela bem certinha. Então, eu vou querer a tirinha um pouquinho fina. Não vou querer tão grossa, não. E, basicamente, é pronto, tá? Essa aqui é a tirinha que eu vou colocar em cima. Tá? Ela vai dar suficiente. Essa é a blusa. E a gente vai pra máquina agora, tá? Então, vamos lá. Vamos pra máquina agora. Vocês estão vendo que eu fiz umas plinces, uma plinça aqui? Eu fiz essas tipos preguinhas. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, eu vim mostrar pra vocês, pra vocês verem como é que se faz. Tá? Esse é um lado, esse é o outro. Deixa eu virar ela assim. Tá? Aqui, eu tive que descosturar tudo pra mostrar pra vocês como é que eu fiz. Como é que eu faço. Então, olha só. Você pega aqui. E você vai fazer mais ou menos um dedo. Assim. Pega o tecido que a gente cortou pra fazer o viés. Coloca ele aqui por cima. E fecha. E fecha. E aí E aí E aí Amém. Amém. Pronto, gente, eu não vou mostrar pra vocês eu fazendo tudo, mas já dá pra perceber como é que vocês vão fazer, tá? Eu fiz três, três não, quatro. Agora, eu vou fazendo ela toda, mas se o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar pra vocês só essa. E depois, a gente vai diretamente pra máquina de costura, tá? Então, gente, eu estou aqui na máquina. É, aqui é a partezinha que eu mostrei pra vocês, que eu tinha feito as preguinhas. Agora, eu vou passar a costura nele. Então, daí, o que foi que eu fiz? Eu aqui, eu coloquei uma agulha um pouco mais fina, pra gente tentar. Geralmente, é melhor vocês fazerem em outra máquina, na galoneira. Mas, como eu não tenho a galoneira, eu estou me arranjando, estou tentando fazer dessa maneira, tá bom? Então, eu coloquei uma agulha mais fina. Coloque os pontos também um pouquinho mais grosso. Se vocês preferirem, vocês podem fazer no zigue-zague também, tá? Vai ficar a preferência de cada um. Pronto, terminei. Vai ficar bem arrumadinho, tá? Dos dois lados. A gente vai pregar essa parte aqui, tá vendo? Aqui em cima, assim, dessa maneira. Tá? A gente vai passar a costura nele todinho. Colocamos o alfinete pra segurar, né? Pra não ficar soltando na hora que você estiver costurando. Daí, gente, é bom você começar daqui, da parte de dentro. Porque daí você gira ele todo e termina aqui e fica abaixo do braço, se por acaso não ficar tão bonito, tá? Vamos lá. Tá? 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 Pronto, a gente fez um lado, vou mostrar pra vocês, tá, olha só. Agora a gente vai retirar só essas linhas pretas, ela vai ficar toda branca. E agora a gente vai fazer o outro lado também. Então a gente vai fazer o outro lado, mas eu não vou nem mostrar pra vocês, tá, porque não vai precisar. Vou retirar isso aqui, como vocês sabem, ela é embaixo, olha só como ela é, ela é quadrada ainda. Eu vou cortar ela, vocês cortam a sua, você ajeita, dá uma arrumadinha nela pra ficar bem arrumadinha, tá, porque senão fica feia. E depois eu vou mostrar pra vocês o resultado. Se vocês quiserem, vocês podem deixar ela já assim também, tá, gente? Não tem precisão de vocês mudarem. Eu vou cortar porque eu quero a minha curta, tá? Então é isso aí, eu vou provar e vou mostrar pra vocês o resultado. Então é isso aí, eu vou mostrar pra vocês.